E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, clã. Vamos entrar aqui na conta do LassombraGG que ganhou o sorteio. Ganhou 100 dólares na conta dele, do csgo.net. Ele está pedindo uma faquinha. Vamos lá, clã. PICPAY, cupom SONHO, 100 dólares. 100 vai virar 140 e vamos ver o que vai dar. Aí, ó. Depósito feito com sucesso. Vamos lá. 140 dólares. Vamos começar aqui nas caixas gratuitas. Ele já abriu essa. Vai dar para abrir essa daqui também. É Supreme. Nu. Imagina. Por um segundo eu achei que ia. Tá lá. Não. Tá lá. Mano, vamos garantir para ele aqui pelo menos 10 dólares, que foi o que ele mandou de bits para concorrer ao sorteio dos bits, né? Vamos garantir uma caixa cover que se pagar mais de 10 dólares... Aí a gente já vai em busca da faca. Senão a gente abre outra. Pagou. Pagou mais de 10 dólares com certeza. Uma M4 1S Player 2 de 20 dólares. Já apagou os bits que ele mandou. Começamos bem. Agora a gente vai em busca de uma faquinha para ele, velho. Aí, ó. Chegou a M4. Esse M4 é bem legal, viu? Tu já tinha uma exatamente igual a essa, velho. Que coincidência, mano. Tá, ele já tem luva. Ele já tem duas luvas, inclusive. Tá faltando só a faquinha para ele. Mano, eu vou tentar pegar uma faca para ele pelo menos bonita. Pô, a Guts existe um mundo de Vimblood, hein, né? Vamos tentar. Pá. Pá. Pum. 92. 54, 40 e... Nossa, veio um 92. Pá. Tá lá, caralho! Vamos! Vamos, irmão! Vamos! 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 Até esse gonete cupom sonho, irmão. Tá lá, tá lá. Deposentamos 100 dólares para ele. Já veio mais de... Quase 180, mano. Mano, dois provébili férias. Insano em sequência. Olha só. Aqui foi um provébili 92.4. E aqui foi um provébili 99.4, velho. Ai, deixa eu ver o que mais que você tá precisando aí no seu inventáriozão, irmão. Eu já tenho uma AK. Uma AK interessante, que você deve gostar bastante. Tem até assinatura do Cacerato. Criou que foi você que fez essa AK, né? Você que fez o Craft. Então tu já tem uma USP, tu já tem uma Desert Eagle, já tem duas luvas. Agora tem a faca, tem duas USPs, inclusive. Tem Glock. Ó, a Gut veio bem desgastada, mas vamos ver como que ela tá lá dentro del Ruego. Ela vale 853 reais com mais 120, quase mil. Já pegamos quase mil reais aqui pra ele, galera. Ó, tá bonita, tá bonita, tá good. Float 0,40. Bonita, bonita. Skin case hardened no CS2 tá coisa linda, viu? Parabéns, meu. Tá good, tá good. Deixa eu ver o que ele tava tentando antes. Ele tava querendo uma AWP, tá vendo? Ó, antes da gente entrar na conta dele, ele tava tentando uma AWP Neonor. Vamos tentar a AWP Neonor pra ele. Aqui, ele tava tentando essa AWP Neonor, ó. Então vamos lá, ó. Pá. Pá. Pum. 21, 76. Tá, 76, Reseta. Pá. Pum. Olha. Mano. Tei. Porra, eu acho que mais um tei aqui é válido. Porra, não é possível, velho. Porra. Quantos provébili ruim. Tei. Ai, graças a Deus. Tá bom. Sangramos pra pegar essa AWP. Sangramos pra pegar essa AWP. Mas deu bom no final das contas, graças a Deus. 95, velho. Se eu tivesse dado vários tiros de 5%, eu teria pego. E não teria sangrado, né? Mas tá bom pra caralho, velho. Tá bom pra caralho. Chegou já aqui a AWP dele. No total, a gente depositou 100 dólares na conta dele. Vamos ver com quanto que saímos, né? 200. Ela veio nova de fábrica, viu? 1.173. 1.173 reais em dólar. 250 dólares, velho. A gente depositou 100 usando o cupom sonho, é claro. E virou 200... Porra, 145 dólares de puro lucro pro inscrito. Foi 245 de puro lucro. Parabéns, meu lindo. Deixa eu só mostrar essas skins aqui lá dentro do jogo. CSGO.net cupom sonho. Lembrando que quem deposita no CSGO.net usando o cupom sonho participa. Dos sorteios diários, como por exemplo hoje uma baioneta Rust Coach. E também do sorteio mensal. No caso, esse mês de julho. Tá sendo uma KGO de Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth no valor de mais de 60 mil reais. Saulão, muito obrigado. Nunca duvidei. God, vamos. Deixa eu dar uma olhada nessas skins que você ganhou. CSGO.net cupom sonho. Esqueça tudo. A ALP que a gente pegou pra ele, ó. Olha que skin bonita, velho. Float 0.06 Factory New. Essa ALP é maravilhosa. A faquinha que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. A M4A1S Player 2 veio com Float 0.36. É uma M4 também bem bonita. Ele já tem aqui a USP Print Stream, que é maravilhosa. Por que você tem duas USP Print Stream? Você profitou no CSGO.net? Ela e tipo, o profit é bolso? Se for, faz muito sentido, velho. Ganhou no CSGO.net, tem que botar pro bolso mesmo. E acabei de ver que ele é safado. Berlim 19, diamantô. Com certeza colocou Astralis campeã do Major, né? Safado. Não confiou na FURI em 2019. É, isso mesmo. Então, meus lindos, CSGO.net cupom sonho 40% de bônus. Cadê o da Tony Country pra mostrar que é de vilão? Lá do pau e lá do bem, nós é bom, mas não é bom bom. O toque da roneteira, entre decos e vinhão. Veio a preta e veio a branca que nós joga na canela. Lá do pau e lá do pau e lá do bem.